Bom, galera, o Neymar voltou a jogar aí, né, finalmente, e a equipe do Paris Saint-Germain venceu a equipe do Jean Book Hyundai, né, é uma equipe aí, se não me engano, da Coreia do Sul, venceu por 3 a 0, o Neymar marcou dois gols, dois gols do Neymar, um gol do Asensio, então o Neymar voltando aí a jogar futebol, né, tava na hora já, porque essas duas partidas que ele não jogou, eu acho que ele já tava bem, eu não sei por que ele não entrou, eu não sei se isso já foi um acordo, né, entre o Luiz Henrique e ele, tá, dá esse clima, assim, mais de, essa ansiedade aí pros torcedores do PSG também, que são fãs do Neymar, então voltou a jogar bem, tudo bem que a equipe do Jean Book, né, é uma equipe bem limitada em comparação a outros times, né, no mundo aí, que nem jogou com o Inter de Milão, com o próprio Al Nasser, né, que hoje tem um nível muito alto, com jogadores muito fortes, o Al Nasser, que tem aí, é, o Sádio Mané, né, Sádio Mané contratado pelo Al Nasser, então o time é muito bom, tem o Brozovich, tem o Taliska, tem o Cristiano Ronaldo, né, o futebol sólido tá muito forte, muito poderoso, né, então o, a equipe do, do Paris Saint-Germain tem muita coisa pela frente, né, eu fiz vários vídeos falando do Paris Saint-Germain nesses dias, sobre a temporada que eu acredito que o Paris Saint-Germain tenha, né, bem abaixo do esperado, por causa que o time mostrando nos amistosos e os nomes que o Paris Saint-Germain tem hoje não são nomes que, é, que, assim, que nos deixam de esperança, né, que nem outras equipes, é, do futebol europeu mesmo, o próprio Real Madrid, né, que contratou aí o Bellingham, e tem uma equipe muito mais forte já das emporadas passadas, né, são jogadores mais velhos, mas tem o Cross, tem o Modric, né, tem o próprio Vinícius Júnior e o Rodrigo jogando muito, né, perdeu o Benzema, que foi um nome muito forte, é, que é a única coisa, bem que fez a contratação do Rosselló, mas ainda tem um time muito mais completo do que a equipe do Paris Saint-Germain, né, o Paris Saint-Germain, pra mim não fez contratações muito boas, é, a única contratação que foi boa mesmo foi o Luiz Henrique, né, que é um técnico muito, muito forte, eu gosto bastante dele, espero que ele possa ter bastante sucesso aí no, no Paris Saint-Germain, ainda mais que tá trabalhando junto com o Neymar, né, Neymar que é, que é jogador aí que fez muito sucesso junto com ele no Barcelona, em 2015, mas a equipe do Paris Saint-Germain é uma equipe que eu não creio em ter muito sucesso nessa temporada, né, eu acho que não é uma equipe forte a bater de frente com o Manchester City, bater de frente aí com o Juventus, com o Bayern de Munique, sei lá, com o próprio Real Madrid, e eu acredito que é uma equipe que tá um pouco abaixo aí do nível, mas, né, tudo pode acontecer, futebol é desse jeito, mas foi legal de ver o Neymar voltando a jogar, né, e eu acho que ele vai ser peça muito importante por causa dessa situação aí junto com o Mbappé, né, o Mbappé, ele ainda não resolveu a situação, ainda tá bem certo, na verdade, a tendência agora é ele permanecer mesmo no Paris nessa temporada, né, e o Paris Saint-Germain não sei o que vai fazer, se vai deixar ele meio na geladeira ou se vai acabar, né, aceitando aí diante das contratações que não foram boas e vai acabar colocando ele pra jogar. Então, uma situação muito, muito estranha do Paris Saint-Germain, né, eu sempre fumo muito contra essas atitudes que o Paris toma, né, tem tanto dinheiro, mas não tem sabedoria na hora de mexer, né, no time, de contratar, de vender, então o Mbappé não conseguiu fazer ele ficar, né, digamos, renovando o contrato dele, mas agora vai ficar com um jogador aí que não tá muito feliz no time, né, a situação do Mbappé ainda tá muito, ainda longe de ser resolvida, então não entrou num acordo com ele, não vendeu ele e fica essa situação estranha, né, pra mim é muito estranha, até gera uma certa polêmica no time, isso pode até enfraquecer o time pra temporada, porque os times, né, rivais sabem como é que o Paris Saint-Germain se encontra e pode se aproveitar dessa situação por causa do ego, né, alto aí do time. Eu acho que depois perdeu o Messi por causa de besteira, né, e o Messi aí fazendo o que tá fazendo, né, marcou mais dois gols ontem aí contra o Atlanta, então, Atlanta não, contra o Orlando, contra o Orlando City, então o Messi era uma peça muito importante nesse time, ele foi lá e perdeu, então a situação do Paris Saint-Germain realmente tá longe, né, de ser uma situação que enche aí o torcedor do Paris Saint-Germain de esperanças. Então é isso aí galera, até a próxima e valeu!